Bom dia, bom dia! Mais um dia, tamo aí no Severino Acabei de abastecer aqui, mano E dar uma completada no óleo Porque eu desci pra cá e já tava perto de trocar, tá ligado? Não dá quilometragem pra trocar ainda Mas já tinha baixado um pouquinho Aí eu já mandei completar O solzão tá estralando, mano Agora quer ver quantas horas que é? 7h26 e o calor aqui é fora do normal Acordei seis e pouca suando na barraca, pra vocês terem ideia Então a gente vai descer lá pra Ubatuba hoje É pertinho, dá trinta e poucos quilômetros Porque aqui, mano, as ondas é muito forte Não é o mar tranquilo, não É mais cabulosão, mano Aí não dá pra você ficar tranquilo na água, não Mal, mal, dá pra eu entrar, né? Aí não é que tá comprando os pão de queijo ali Porque mineiro, cês sabem, né? Tem que comer pão de queijo, irmão Não interessa onde que tá Pode tá lá nos Estados Unidos Se não tiver um pão de queijo, puta merda Salve, salve, Alivinei de novo! Acordar isso aí? É Isso que tem que ser pra acordar 7h30, olha como é que tá, velho Não, ele tá doendo já E nós chegou ali o povo colocando medo Que aqui tava chovendo, que não sei o que ele tem Comprando matelona pra colocar na barraca Pra não molhar nós de noite Ficando igual aqui os frangastados É Já tô todo grelhado Vai pra lá, o tempo tá meio feio Nem chegamos em Ubatuba Mas já achei uma prainha mais calma Até perguntei o cara daqui Por que a praia lá de Caraguatatuba é daquele jeito Quer dizer que a praia de lá é mais surfista Aí as ondas são fortes daquele jeito Mas aqui é de boa Aqui a gente tá em Maranduba O foda é que eu esqueci a coisa da prova d'água, velho Achei que eu tinha trago, mas eu esqueci Só não posso molhar a cama, senão fodeu o puto Não, mergulhar Ia dar uns pulão nos lugares mais doidos Que bosta A não ser que eu Faça igual nas antigas Eu tenho uma fila isolante Tem 3M A 3M deve segurar o buraco lá Você não é por dentro e um por fora Vou fazer uma gambi Eu vou pular Se não tiver mais vídeo no canal Cês sabem por que Por que que aconteceu E pra quem não sabe Essa GoPro aí que tá gravando agora Ela foi achada no mar Eu comprei de uma colega da minha mãe Ela foi pra uma praia E o filho dela achou Mergulhou, né? E achou E achou ela Aí como não tinha acessório Não tinha nada Ela foi me vender o mais barato Que eu já tenho tudo E ela tá aí nas gravações Lá no topo daquela certa Tá dando pra ver uma cachoeira A GoPro não vai pegar Porque ela abre demais Mas tá no rumo da torre ali, ó Tem uma cachoeira É uma quedona gigante E o povo fala que Guarapari é a praia dos mineiros Eu acho que os mineiros Não sabem esse caminho aqui não Porque as praias daqui É muito mais da hora Do que a do Espírito Santo E fora que O Espírito Santo também tem bastante praia Eu não vi todas Mas daqui eu perguntei O cara ali Dizia ele que De Caraguatatuba Até Ubatuba Tem 78 praias Em 40 quilômetros Tem 78 praias Fora esse passeio Que dá pra fazer Pra ir nas ilhas Tutorial de como fazer merda Que dá-se 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 Depois de fazer aquela bela gambiarra, decidimos fazer um rolezinho de escuna. Mas se liga o tempo, como é que ficou. Já avisei que vai dar merda isso. E o que era pra ser um passeio divertido começou a virar um filme de terror. Começando por esse bote aí, ó. Você tinha que pegar ele pra chegar até na escuna. E ele não tinha nem colete salva-vidas. Acabou que algumas pessoas até desanimaram no passeio. Mas nós que é pobre louco, né? Fomos com o cara e a coragem. Aí editor, troca essa musiquinha que o bagulho vai começar a ficar doido. Ixi Maria. Vixe Nossa Senhora. Eu tenho medo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tenho medo. Vinte minutos depois... Como já era de se esperar, a tempestade começou. E o barco estava dividido entre a galera que estava cagando de medo. E uns loucão que estavam curtindo o momento. A tempestade ficou ainda mais forte. Então decidimos entrar pra dentro do barco. O clima estava tão sinistro que até o áudio da GoPro bugou. Alguns momentos depois... A chuva passou. Sobrevivemos. Mas com o áudio da GoPro ainda bugado. Se não tiver mais vídeo no canal, vocês sabem por que que aconteceu. Complicou. Depois de alguns minutos a GoPro voltou ao normal. A gente vai ter mais vídeo no canal. Agora o dia do dia amanhã não. Não, amanhã não. A gente tá indo embora amanhã por isso. Não, amanhã nem trocava. É, se não ia deixar remarcar, mas a gente tá indo embora amanhã. Ah, beleza. Então eu fui. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Tchau, gente. Tchau. Falou. Não, tranquilo. Olha os povos de jeito que é, ó. Deu maior trânsito. Aí jogaram pro acostamento. Agora deu trânsito até no acostamento, ó. Aí que dá merda. Rapaziada, que chuva foi essa, mano? Cê tá louco. Dessa vez que deu certo de nós fazer um passeizinho de escuna. Curtir mais, né? As ilhas e tal. Fechou o tempo todo. Aí, ó. Tá chovendo até agora. Eu não tava conversando muito porque tava com a case toda fechada. Aí o áudio abafa demais. Não dá pra entender nada. Aí fechou o tempo, gente. Já desistindo. Nós ficou meio assim. E o cara falando, né? Não, aqui o tempo é assim mesmo. Fecha mais rapidinho e já abre. Aí eu fiquei naquela, né, mano? Será que vai abrir mesmo? Ah. O tempo fechou, foi mais. E nós já tava a bordo do negócio lá. Começou aquele temporal. O menino chorando. O vento balangando o negócio. Querendo tombar e eu pulo. Tá merda, velho. Passamos um sustinho lá. Foi hardcore. Mas... Decidimos a regar. Teve gente que ainda foi pro passeio. Mas que aquele tempo não tem como. Porque é um passeio que cê faz mergulho. Vê os peixes e tal. Vai numa ilha da hora. Que graça que ia ter, mano. Uma ventania do caramba. A água toda turva. Não dá pra ver nada. Aí a gente foi lá pedir o estorno do dinheiro, velho. Os caras devolveram de boa, né? Entenderam e tal. Porque a gente ia no rolê. Mas por causa do tempo deu ruim. Aí teve outro problema. Cês sabem que a gente tá acampado, né? E aquele temporal passou aqui. E nossa barraca sobreviveu. Tá ali atrás, ali debaixo da lona preta que nós comprou. Só que os caras daqui também foi parceiro. E segurou ela ali. Porque disse que já tava voando e era tudo. Mas, velho, que rolê da hora, mano. Vai ficar pra história. É rolê assim que eu gosto. Passar uns apuros, divertir e assim vai. Obrigado. Melhor que os de Minas. Os de Minas é tudo quebrado. Caraguatatuba vai ficando no retrovisor. Mais um rolê louco pra história aí. E é isso. Vamos que vamos. Que agora tem mais um novo destino ainda na volta. A gente tinha o dia inteiro hoje pra ficar no camping ainda. Porém... Descobrimos que tem um destino aí no nosso caminho, né? Um lugar que a gente já queria conhecer. E como tá no caminho, a gente vai aproveitar e dar uma passada lá. Mas isso vocês vão acompanhar nos próximos vídeos, beleza? Então espero que tenham gostado desse rolê em Caraguatatuba. Tamo junto. Deixe seu like e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.